Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, e hoje nós vamos ver como Allan Kardec era rigoroso quando se trata de analisar as comunicações dadas pelos Espíritos, e como Allan Kardec incentivava que os Espíritas, por sua vez, também praticassem essa análise com o rigor que ele mesmo dá o exemplo. Faz parte do método espírita, faz parte do método de estudo dos Espíritos e com os Espíritos, a aplicação de um critério muito rigoroso a respeito daquilo que os Espíritos dizem nas comunicações que eles nos dão. Então, todo e qualquer espírita que tenha Allan Kardec por referência, encontra no seu exemplo a orientação para aplicar um extremo rigor no que diz respeito àquilo que os Espíritos nos dizem. Mas nós vamos ver aqui um exemplo do que Kardec nos fala a respeito da avaliação das comunicações, no qual ele faz uma ponderação, no qual ele relativiza o excesso. E nós vamos entender o porquê justamente a partir da leitura que vamos encontrar lá nas impressões gerais da viagem espírita feita em 1862, que é esse livro que contém aí os relatos de Allan Kardec, as impressões de Allan Kardec a respeito dessas viagens que ele implementou no ano de 1862, relato no qual ele nos diz que participou de mais de 50 reuniões em várias cidades diferentes. Num dado trecho desse texto das impressões gerais, Kardec repete algo que encontra-se na sua obra como um todo. Ele vai nos dizer que a obsessão, como todos nós sabemos, é um dos grandes escolhos do Espiritismo. Então, todo aquele que pratica a mediunidade encontra na obsessão um obstáculo. E isso está amplamente demonstrado e estudado em toda a sua obra, mais particularmente no livro dos médiums. Então, quem estuda a obra como um todo, percebe que a obsessão é um fenômeno que se constitui esse escolho no que diz respeito à prática da evocação, seja a evocação dos Espíritos ou seja as comunicações espontâneas, independentemente de qual modalidade pela qual os Espíritos se comuniquem, a obsessão é um fenômeno que ocorre. Pois muito bem, aí Kardec vai dizer, não poderíamos, pois, deixar de lado uma questão de importância tão capital, que é a obsessão. Claro, ele participou de dezenas de reuniões e ele vai apontar exatamente o que ele percebeu no que diz respeito a esse fenômeno. Recolhemos a este respeito importantes observações, que constituirão o assunto de um artigo especial na revista. E aí ele fala aqui dos possuídos de Morzini, existem vários artigos relacionados com esse caso, que ele faz todo um estudo, artigos longos, inclusive, verdadeiros estudos que ele compartilha conosco na revista Espírita. Aqui diremos, ele continua, apenas que os casos de obsessão são muito raros entre aqueles, olha só, isso é muito interessante, os casos de obsessão são muito raros entre aqueles que fizeram um estudo prévio e atento do livro dos médicos. E a partir desse estudo atento, se identificaram com os princípios nele contidos, pois que se mantêm vigilantes, atentos aos menores sinais que podem trair a presença de um espírito suspeito. Então vejam, as pessoas que praticavam a mediunidade, porque os espíritos se manifestavam, porque os espíritos provocavam essas comunicações. E as pessoas, aos poucos, desenvolveram interesse por aqueles fenômenos e passaram a praticar a mediunidade da forma que elas entendiam ser a mais conveniente, mais interessante. Com a publicação de O Livro dos Espíritos e com a publicação de O Livro dos Médiuns em especial, Allan Kardec, ele, digamos assim, aplica um conhecimento específico nessa prática que potencializa o exercício. Então aquilo que as pessoas já faziam à sua maneira e aprendendo, digamos assim, aos trancos e barrancos, lidando com o fenômeno e muitas vezes se frustrando porque não ocorria da forma esperada ou porque, de repente, não encontravam o resultado esperado, por exemplo, devido à obsessão, ou muitas vezes não sabiam lidar com a questão da identidade. Enfim, as pessoas que se aventuravam nessas experiências, elas se deparavam com um conjunto de dificuldades que, com o lançamento de O Livro dos Médiuns, e é claro, Allan Kardec já tinha lançado antes também o Instruções Práticas das Comunicações dos Espíritos, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Com esse livro e com o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, ele compartilha com as pessoas o resultado das suas experiências, experiências mais completas, estudos mais aprofundados, o que permitia que os Espíritas pudessem ter um salto de qualidade, porque agora, a partir dessas experiências compartilhadas, digamos, os Espíritas, as pessoas, tinham já ali o caminho das pedras a seguir, o que lhe poupava muito tempo, o que lhe poupava muita decepção, muito transtorno, porque agora eles possuíam um manual, e esse é o outro nome que o Livro dos Médiuns possui, Manual dos Médiuns e dos Evocadores. Exatamente porque, entendendo os princípios contidos nessa obra, as pessoas que, porventura, tinham interesse em realizar experiências, em obter comunicações com os Espíritas, em evocar os seus parentes e os seus amigos, encontram nesse manual um guia que lhes permite realizar experiências de um modo muito mais satisfatório e que lhe garantirá melhores resultados. Ora, se as pessoas já se aventuravam nessas experiências por conta própria, com a orientação de Allan Kardec, elas encontram aí uma orientação fruto dos seus resultados, encontrados, das experiências por eles realizadas, que lhes garantirá uma melhor maneira de fazer a coisa. Claro, e sem medo de fazer a coisa, porque o medo nasce exatamente da ignorância. Quando Allan Kardec apresenta a obra, ele vai dizer, olha, essa é a minha experiência e por aqui eu garanto bons resultados, resultados satisfatórios. As minhas experiências foram bem sucedidas. Os meus estudos com os Espíritos me indicaram que essa é a melhor prática no que diz respeito às comunicações com os Espíritos. Então, uma vez de posse desse conhecimento, as pessoas perderam o medo. E Allan Kardec vai apontar exatamente isso. A partir desse estudo da obra O Livro dos Médiuns, as pessoas passaram a praticar a mediunidade, que já praticavam muitas delas, agora de uma forma muito mais segura, de tal maneira que a obsessão passou a ser algo raro de ser detectado, justamente porque agora os Espíritas, as pessoas em geral, elas estavam muito mais seguras quanto à prática da mediunidade. é o que ele diz, porque se identificaram com os princípios contidos na obra, agora se mantêm mais vigilantes, atentos aos menores sinais que podem trair a presença de um Espírito suspeito. E aqui é que entra a grande questão no que diz respeito à recomendação de Allan Kardec, com o rigor que nós Espíritas devemos ter para aquilo que diz respeito ser comunicação de Espírito. Se se tratar de comunicação de Espírito, todo o rigor necessário nessa análise, porque é a partir dessa análise que nós estaremos vigilantes e atentos para não sermos enganados, para não sermos ludibriados, para não sermos feitos aí joguete de uma mistificação. Apesar de O Livro dos Médiuns, olha o que Kardec diz, vimos alguns grupos que, sem dúvida, encontram-se sob uma influência abusiva, de Espíritos que buscam exercer o seu domínio, de Espíritos que abusam da faculdade mediúnica, mas é evidente que se comprasem com ela e delas se tornam presas por uma confiança, muita atenção nesse detalhe. As pessoas se comprasem com essa relação abusiva que os Espíritos estabelecem com elas e muito disso se dá devido a uma confiança demasiado cega e, além disso, por certas predisposições morais. Então, há a questão moral que alimenta essas relações, mas, além disso, há uma relação de exagerada confiança, ou seja, as pessoas entram em contato com os Espíritos e, pelo que os Espíritos dizem, não importando o que, mas pelo simples fato de ser um Espírito que se comunica, há uma excessiva credulidade que acaba garantindo a um Espírito exercer um domínio sobre as pessoas que não questionam, que não avaliam, que não pesam aquilo que é dito, que muitas vezes se confiam apenas na assinatura, assinatura que quase sempre é de uma personalidade conhecida, é de uma figura respeitável, o nome de um santo, etc. Então, a partir disso, o Espírito vai ganhando a confiança e estabelece uma relação abusiva na qual ele busca exercer o seu domínio. Outros, continua Kardec, pelo contrário, alimentam um tal temor, vejam o que Kardec está dizendo, com base na viagem que ele fez, no que ele percebeu nas reuniões que frequentou. Outros, pelo contrário, alimentam um tal temor de serem enganados. Então, havia aqueles que estavam ali tão preocupados de serem enganados, que levam a desconfiança, por assim dizer, ao excesso. Então, vejam, Allan Kardec está dizendo que algumas pessoas, pelo contrário, receosas de se tornarem vítimas de uma obsessão, alimentam uma desconfiança tal que Kardec considera excessiva. Olha o que ele vai dizer. Por outro lado, desenvolve uma desconfiança, por assim dizer, ao excesso. analisando com um cuidado meticuloso todas as palavras e todos os pensamentos, preferindo rejeitar o duvidoso a correr o risco de admitir o que seria mal. Então, vejam, estes assumem uma postura com tal prudência que preferem rejeitar o duvidoso do que admitir algo mal, ou seja, algo de pouca qualidade, algo esquisito, algo esdrúxulo, algo que não soa muito racional, algo que não se encaixe. Então, qualquer coisa suspeita era rejeitada. Assim, os espíritos mentirosos... Então, vejam, Allan Kardec traça aqui esse paralelo, essa comparação entre aqueles que desenvolvem uma confiança cega e entre aqueles que chegam ao extremo, ao excesso de rejeitar qualquer coisa, por mínima que seja, que eles considerem suspeita. Digamos, é um outro extremo. O Kardec vai dizer, assim, os espíritos mentirosos, sentindo-se inúteis, terminam por se retirar, indo, se desforrar, junto daqueles que percebem menos vigilantes e nos quais encontram fraquezas e exuberâncias de espírito a explorar. Então, veja lá, diante desse cenário no qual uns são crédulos e aceitam tudo porque confiam cegamente, porque tem essa visão de que os bons espíritos, ah, os espíritos de luz, então se aceita tudo, se aceita tudo como verdadeiro, sem se preocupar com análise, sem se preocupar com conteúdo, muitas vezes baseando só na assinatura ou baseando-se no conjunto de palavras rebuscadas, de palavras difíceis, de palavras bonitas que enfeitam, contrariamente a esses, existiam aqueles que eram rigorosos ao ponto de qualquer coisa que suspeita, opa, esse espírito aqui, vamos rejeitar essa comunicação. E diante desse paralelo, Kardec vai dizer, ora, é claro que os espíritos mentirosos, eles não vão sentir a vontade num ambiente onde eles seriam desmascarados, justamente porque o filtro das pessoas ali reunidas é um filtro muito rigoroso, então o espírito quer passar alguma coisa, o espírito quer exercê-lo e o seu domínio a partir das coisas que diz, terá imensa dificuldade justamente na reunião entre aqueles que exercem um filtro de qualidade muito grande. Pois muito bem, diante desse filtro extremamente rigoroso, e é claro, pessoal, que isso daqui se aplica às reuniões, como se aplica também ao médium que pratica a mediunidade por conta própria, porque é claro que o indivíduo sozinho está sujeito também às mesmas dificuldades que um grupo enfrenta, e isso fica muito claro no livro dos médiums especialmente. Então, um médium que se propõe a fazer as evocações, a realizar experiências, conforme os vídeos que nós já fizemos aqui, conforme os vários exemplos que nós já comentamos, conforme os exemplos que se encontram na obra de Allan Kardec que aqui nós já exploramos, é claro que o médium e o evocador, que podem ser duas pessoas, mas também pode ser a mesma, porque o médium também pode evocar os espíritos, é claro que o aconselhável é que haja esse filtro, porque o perigo está justamente na confiança demasiado cega que o médium, que as pessoas, no caso o evocador, imprime nos espíritos de forma que se sente tranquilo para receber comunicações a torto e a direito e não se preocupar com o que está sendo dito. Muitas vezes com o receio até muitas vezes místico, supersticioso de que não se pode criticar os espíritos, quem somos nós para criticar aquilo que os espíritos dizem, afinal de contas é o espírito de luz, é o espírito mentor, é o guia, então com base nesses preconceitos, tudo isso é preconceito, nós não encontramos esse tipo de justificativa nos exemplos que Allan Kardec nos dá, exemplos práticos, isso daqui não é teoria, isso daqui é o resultado das experiências de Allan Kardec, então é aconselhável a aplicação desse filtro rigoroso, é exatamente o que Allan Kardec vai nos dizer no final desse trecho aqui do relato que ele nos faz, ele vai dizer o excesso em tudo é prejudicial, mas em semelhante caso, mais vale pecar por excesso de prudência do que por excesso de confiança, então, no que diz respeito às comunicações dos espíritos, mais vale pecar pelo excesso de rigor, ou seja, excesso de prudência, excesso de critério, do que pecar por excesso de confiança, porque você acaba afrouxando ali o espaço das manifestações de forma que os espíritos que queiram enganar, se sentirão mais à vontade porque afinal de contas eles encontram livre acesso para expressar os seus pensamentos e esses pensamentos manifestados pela mediunidade acabam sendo recepcionados porque afinal de contas não há nenhum tipo de critério, não há nenhum tipo de controle, não há nenhum tipo de questão a ser desenvolvida de forma que não se pergunta nada, não se tenta entender melhor o que o espírito quer dizer o que você quer dizer com isso como nós já colocamos aqui em outros vídeos não é feito nenhum trabalho nesse sentido logo o espírito ele se sente muito à vontade num espaço no qual ele não é questionado ele não é levado a dar explicações sobre aquilo que diz ora Kardec está dizendo se é para cometer o erro que seja pelo excesso de prudência porque aí você não estará sujeito a esse tipo de enganação por parte de espíritos mistificadores que muitas vezes se valem de nomes bonitos de palavras bonitas de palavras de paz de luz de amor de caridade e de nomes historicamente conhecidos ou de personalidades respeitáveis para se fazer ali como autoridades que se comunicam e em cima disso ensinarem muitas vezes absurdos ensinarem coisas que vão de encontro aquilo que as experiências nos mostram como sendo um conhecimento seguro um conhecimento que foi adquirido a partir de um trabalho com mais critério isto é algo que diz respeito ao espírito do prático então toda e qualquer pessoa que aplique o conhecimento espírita no sentido da prática da mediunidade deve estar atento a essa recomendação de Allan Kardec se for para cometer um excesso que seja por excesso de prudência ora isso daqui coincide exatamente com aquela recomendação do Erasto que também encontra-se no livro dos médiuns ele vai dizer é melhor repelir dez verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira uma única teoria falsa porque sobre essa teoria sobre essa mentira poderia se construir todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade então o que o Erasto vai dizer é o seguinte mais vale rejeitar dez verdades ah mas é verdade se não está bem explicado se não está bem demonstrado por mais verdade que seja se você não entendeu não há problema em rejeitar porque a verdade ela não vai sofrer prejuízo por causa disso com o estudo com a reflexão você chegará ao ponto de apreciar essa verdade de uma forma que lhe garantirá uma tranquilidade no contato com os espíritos ora pode ser que o espírito não tenha se comunicado da melhor maneira por uma questão do médium ou o próprio espírito não soube se explicar muito bem porque afinal de contas não é porque o espírito é bom que ele sabe tudo ao estudar a escala espírita nós já vimos que existem espíritos que são bons mas não são tão inteligentes tanto quanto são bons ou seja pode ser que o espírito na hora de dar uma explicação mais segura ele não saiba explicar e se você não entender não tem problema rejeita a verdade está lá agora se você admite uma mentira se você admite uma coisa falsa aí você constrói toda uma ideia em cima daquilo que mais na frente esmorona quando a verdade surgir então mais vale rejeitar dez verdades do que aceitar uma mentira é esse o critério esse o rigor que Allan Kardec aplica nos seus estudos aplica na sua obra mas não fica só para si ele demonstra isso no livro dos médicos e coloca na revista espírita como percebeu aqui nessa viagem que ele fez em 62 e viu que os espíritas estavam lá também com base no que tinha estudado no livro dos médicos a fazer aquilo que ele estava demonstrando ser o mais seguro no que diz respeito às comunicações que os espíritos dão e para completar ainda as referências à viagem espírita de 1862 o Kardec faz um discurso pronunciado nas reuniões de Lyon e Bordeaux e aí ele fala sobre os médiums ele diz o seguinte ainda dentro desse contexto tudo isso vai ficar na descrição do vídeo para que vocês leiam os textos pelo amor de Deus não se confiem no que aqui é dito vocês precisam ler vocês precisam refletir não se confie naquilo que é dito nesse vídeo você tem que ler você tem que pensar por conta própria você tem que ponderar com muita tranquilidade sobre isso que é dito para perceber que essas ideias não são minhas não é o Rafael que está falando isso eu estou apenas aqui servindo tentando ser um bom porta-voz daquilo que a gente encontra na obra de Allan Kardec olha o que é que fala aqui o Kardec nesses discursos ponto de lado o grau da faculdade ou seja da execução é um bom instrumento as qualidades de um bom médium são a modéstia a simplicidade e o devotamento ele deve exercer o seu concurso ele inviste ser útil e não satisfazer a sua vaidade não deve jamais se ater às comunicações que recebe pois de outra forma poderia fazer crer que nelas põe algo de seu algo que tem interesse em defender quando não tem nada de seu ali pelo menos não deveria ter deve aceitar a crítica médium deve aceitar a crítica mesmo solicitá-la então o bom médium não só não deve receber a crítica numa boa como ele deve solicitar olha eu recebi essas comunicações faça aqui uma análise rigorosa eu não posso me confiar só na minha avaliação e se submeter às advertências da maioria sem pensamento oculto se o que ele escreve é falso mal detestável é preciso que se lhe diga sem receio de feri-lo então se o médium recebeu comunicações péssimas se o que o médium recebeu tem um caráter duvidoso é algo que a gente tem desconfiança pelo que foi dito é preciso que se diga sem receio de feri-lo então o Kardec está falando olha o médium tem que estar aberto a essas críticas porque é do seu interesse que as comunicações sejam analisadas afinal de contas o bom médium não quer ser enganado não quer ser joguete de uma ilusão e nem quer enganar os outros então o bom médium tem total interesse que as comunicações por ele recebidas sejam criticadas sejam analisadas e ele solicita ele vai atrás ele busca de tal forma que se elas contiverem algo esquisito devemos dizer para o médium sem receio de feri-lo e mesmo Kardec vai além e mesmo na certeza de que tal não ocorrerá porque nós confiamos tanto no médium enquanto homem de bem que é enquanto pessoa de bem que é que a gente sabe pelos estudos que ele realiza pelo menos que deveria realizar pela lucidez que a gente tirou que ele não tem que se melindrar com nada porque afinal de contas a crítica não é a ele enquanto instrumento mas aos espíritos que por ele se comunicam é aquela metáfora da carta e do carteiro o carteiro não tem que ficar chateado no que diz respeito às cartas que ele repassa então Kardec vai dizer devemos falar devemos dizer sem receio de feri-lo e mesmo na certeza de que tal não ocorrerá porque se trata de um bom médium de um médium que está aberto à crítica tão aberto ele se encontra que ele solicita essa crítica que ele solicita esse rigor porque não se confia apenas no próprio julgamento e é claro que aqui a gente abre o parênteses já para encerrar que quanto mais isolado é o médium quanto mais isolado é a reunião mais sujeita ela está ou o médium está a ser enganado porque passa a analisar com base nos próprios critérios e eventualmente se você analisa a coisa sozinho ou num grupo muito fechado eventualmente você pode ou o grupo pode se enganar então é interessante que você submeta aos outros que você exponha esses resultados das comunicações obtidas a fim de que você não seja enganado então a atitude é de desconfiança a atitude é sempre aquela que está com o pé atrás ah, mas nós somos bem assistidos nós temos fé na assistência dos bons espíritos do nosso anjo da guarda problema algum levando em conta nós encontramos isso no livro dos médiums também que por mais bem assistida que seja a reunião por mais bem assistido que seja o médium eventualmente os bons espíritos mesmo permitem que espíritos inferiores se comuniquem justamente para pôr à prova o conhecimento que nós temos adquirido afinal de contas os espíritos não nos conduzem os bons espíritos não nos conduzem como crianças nós temos autonomia e nós temos a nossa responsabilidade os bons espíritos não nos privam dessa responsabilidade que é a nossa de pensar de analisar de raciocinar a fim de que nós ao estudarmos com os espíritos e ao estudarmos os espíritos nós tenhamos uma maturidade nessa relação afinal de contas a obra de Allan Kardec se encontra justamente para que com ela nós saibamos realizar as experiências espíritas da melhor maneira possível então era isso que nós tínhamos para falar a respeito do rigor na análise das comunicações no exemplo que Allan Kardec dá e nessa constatação que ele faz da viagem que ele fez em 1962 quando percebeu que as reuniões muitas reuniões exerciam esse rigor de forma até excessiva e o Kardec vai dizer se for para pecar por excesso que seja pelo excesso de rigor do que pelo excesso de confiança essa é a melhor maneira de não ser enganado de não ser feito de trouxa pelos espíritos que querem nos conduzir nos dominar então é isso pessoal até o próximo vídeo valeu valeu